O Rosene, eu tenho que te contar uma fita, sabe daquela mina lá? Aquela lá mano, tá ligado né? Então mano, eu pensando que ela era santa, eu descobri que ela é uma piranha Nem que eu tô vendo ela em todas as festas, em todas as quebradas, em todo lugar mano Cê é louco, pega a visão que eu vou te contar Um, 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 chapolim colorado de novo Ou, 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 um, 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 um Em todo baile ela tá, em todas as festas ela tá Eu pensando que ela era santa, mas tá em todo lugar Em todo baile ela tá, em todas as festas ela tá Eu pensando que ela era santa, mas tá em todo lugar Vish, aí Zeno, olha que eu descobri Putona, safada O Itamar manda o bonde tudo, de todas as quebradas Putona, safada O Itamar manda o bonde tudo, de todas as quebradas Putona, safada O Itamar manda o bonde tudo, de todas as quebradas Foi só um minutinho de ideia e ela já se entregou E ela já se entregou E, e, mamô, e, e, mamô Foi só um minutinho de ideia e ela já se entregou E, e, mamô, e, e, mamô E, 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 mamô Em todo baile ela tá, em todas as festas ela tá Eu pensando que era santa, mas tá em todo lugar Em todo baile ela tá, em todas as festas ela tá Eu pensando que era santa, mas tá em todo lugar Vixe, aí Zeno, olha o link que eu descobri Putona, safada O Itamar manda o bonde tudo, de todas as quebradas Putona, safada O Itamar manda o Itamar manda o bonde tudo, de todas as quebradas Putona, safada O Itamar manda o bonde tudo, de todas as quebradas Foi só um minutinho de ideia e ela já se entregou E, e, mamô Foi só um minutinho de ideia e ela já se entregou E, e, i, 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 i Aí Zeno, quer salvar o número dela aí, viado? Mas se for salvar, salva aí na agenda como Disque Manitex